Creio, Pedro, que a palavra orgulho assenta bem a este enorme jogo de futsal. Começar a dar os parabéns ao Sporting, que hoje o dispensou, mas já sai daqui orgulhoso, pois os nossos jogadores hoje encheram bastante orgulho realizar um grande jogo contra uma das melhores equipas portuguesas e campeão europeu em título. Conseguimos estar no jogo durante 35 minutos, de igual para igual, não é fácil. As partes defensivas estivemos irrepreensíveis, já na parte final aveu um golo. Defendemos muito bem as bolas paradas do Sporting, no que o Sporting conseguiu encontrar os caminhos. Sai daqui feliz com aquilo que vi. É este o caminho a seguir, se queremos ficar na primeira divisão. E dar os parabéns a este jogador, que hoje encheu-me também de orgulho, e foi um prazer enorme. Realizar o primeiro jogo neste pavilhão espetacular, e sai daqui orgulhoso. Ministro, a equipa lutou, como disseste até ao fim, esteve a vencer por 1 a 0, esteve a vencer por 3 a 2, 4 a 3, manteve-se até 4 minutos no fim, empatado 4 a 4, e só o melhor Sporting é que conseguiu de facto vencer. Sim, o melhor Sporting e o pior por timinense, porque emocionalmente conseguiram destabilizar a nossa equipa, tiraram-nos o foco, tiraram-nos a concentração, e enquanto estivemos no jogo, conseguimos igualar. Nunca fomos inferiores ao Sporting, mas depois perdemos o foco, conseguiram, lá está, com a experiência, e nas partes finais, habituados mais a este tipo de jogo, os nossos jogadores caíram no erro de ir nesse jogo psicológico, e perdemos um bocado a tal concentração, e eu tinha dito, cada erro dava golo, e acho que foi isso que aconteceu, os últimos 6, 7 minutos, não tivemos tão bem emocionalmente, perdemos o foco daquilo que era o jogo, e o Sporting com mais maturidade, experiência e qualidade nos minutos finais, acelerou e fez a diferença. Mas dar-lhes parabéns, porque durante 35 minutos, estes minutos encheram-nos de orgulho, contra uma das melhores equipas do mundo. Pedro Serra, boa tarde Pedro, grande orgulho, este próximo nações, que se exibiu ao mais alto nível, e disputou até final o jogo frente ao grande Sporting. Boa tarde, agradecer a todos os adeptos, como já é comum, por a presença e por o apoio, dizer também, sobre o jogo, foi o jogo que eu acho que, apesar de todas as divergências, desde o primeiro minuto até o último, acho que nota-se que o Sporting é muito mais de equipe, muito mais de lucidez, nunca acusaram a pressão, mesmo tanto a perder, empatavam, nós virámos o jogo, eles empatavam, e mesmo com as vertentes todas do jogo, acho que o Sporting manteve sempre calmo, também é normal a qualidade dos jogadores que eles têm. Dizer do Portimonense, fizemos um grande jogo, grande atitude, grande entrega, união, tudo muito bom, tudo acima do nível. Falhamos ali um minuto, acho eu, minuto do 4x4, 5x6x7, falhamos esse minuto, não devíamos ter falhado, se talvez estivéssemos dentro desse minuto, talvez sofêssemos só um, ou mesmo dois, ficávamos mais dentro do resultado, antes de pôrmos o 5x4, mas não foi assim, valeu a entrega, valeu toda a união, e é com estes jogos que a gente cresce, e é assim que a gente vai continuar a crescer, e agora é já começarmos a pensar no próximo jogo, que é isso que importa, o Sporting já passou. Explica-me só aquela situação em que estás lesionado, em que sais por lesão, a seguir o Sporting Marca, houve aqui reclamações diversas, explica-me, não sei se viste o lance ou não, ou que situação foi essa, e já, agora, em termos físicos, explica-me como é que estás. É assim, falando sobre mim, em termos físicos, estou um pouco mal, estou um pouco abaixo, devido às dores que eventualmente tenho nos joelhos, mas agora tenho um bom tempo para recuperar, agora no Natal e no Ano Novo, até janeiro, espera estar totalmente recuperado, sobre o golo, não me lembro do golo, não me lembro, sei que na altura que eu saí, acho, na minha opinião, acho que é falta, porque eu chego primeiro à bola, o jogador do Sporting vem contra mim quando eu estou no ar, acho que é falta porque ele nem disputou o lance, mas pronto, é o jarbitch é que tenho que entender isso. Frisar também que, não gosto muito de falar da arbitragem, mas a mim, não gosto muito de falar da arbitragem, mas a mim, acho que foi um pouco tendencioso. e não vou falar dos outros momentos do jogo, vou só falar de uma parte, foi o 5x4, é um jogador do Sporting, primeiro lance que nós vamos já atacar, 5x4, faz um carrinho, intercepta a bola com a mão, o árbitro deixa jogar, segundo lance, o Filipe vai para a bola no segundo posto, e o mesmo jogador intercepta a bola com a mão outra vez, ou seja, dois lances, temos quatro faltas, quinta falta, sexta falta, cartão amarelo, talvez a seguir outro cartão amarelo, não sei. Deixo isso para quem é especialista disso falar, mas acho que temos que começar a melhorar um pouco mais, e temos que começar a respeitar mais as equipas abaixo da tabela, não é só respeitar o Benfica, o Sporting, o Praga, as outras equipas cá debaixo também têm muito valor e acho que merecem ser respeitadas. E vou dizer mais uma coisa, acho que com a qualidade do Sporting e do Benfica são muito elevadas, mas se houvesse o mesmo apoio que há para certas equipas, para todas, acho que havia a probabilidade do nosso campeonato ser muito competitivo e não ser sempre as mesmas duas equipas a ganhar. Ok? Obrigado. Finalmente, Pedro, jogar no Arena com este público todo aqui à volta, que palavras finais para este público e para este ambiente? Ah, o ambiente foi muito bom, foi único. Mas acho que nós não nos podemos esquecer que aqui, nesta Arena, nestes jogos, vê-se quem está habituado a jogar. Viu-se que o Sporting tem muito mais chaleca que nós. Mas agora, a minha pergunta é, será possível as equipas, chamadas grandes, jogarem nos pavilhões que as equipas, o resto das outras equipas do campeonato, jogam os jogos todos diariamente, onde treinam, onde estão sempre, que já têm as suas coisas, já têm as marcas. Se fosse possível, acho que também havia um ponto que seria diferente. Porquê? Porque nós não estamos habituados a este ambiente, o Fluminense não está. Jogamos, o quê? Sporting, Benfica... O terceiro jogo que nós jogamos neste piso, totalmente diferente do outro piso qualquer. E acho que esse ponto também é importante frisar, porque se somos bons, temos de ser bons em qualquer contexto. Não é só alguns. Ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.